A nossa área, basicamente, que a gente chama de acústica arquitetônica, ela é dividida em duas áreas, tá? É o isolamento acústico e o condicionamento acústico. São duas coisas muito diferentes que têm que ser trabalhadas muitas vezes em conjunto. Olá, bem-vindos ao Pinalcast, o podcast da AEARP. Eu sou o Bruno, esta é a nossa colega Fabiola, e hoje estamos com a Ruth. Seja muito bem-vinda, Ruth. Quer se apresentar rapidinho para a gente, por favor? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Ruth Montanheiro Paulino, aqui em Ribeirão mais conhecida como Ruth Paulino. Eu sou arquiteto urbanista, não é? E a minha especialidade é acústica arquitetônica, né? Eu fui professora por quase 40 anos na área de conforto ambiental e projeto de arquitetura. Tive a oportunidade e o prazer de dar aula em várias escolas aqui da região, entre elas o Centro Universitário Moura Lacerda, Barão de Mauá, Unip. Eu fui coordenadora de curso na Unip durante nove anos e no Moura Lacerda em várias oportunidades, né? E dei aula na Unifra, na antiga Unifra, que hoje é Cruzeiro do Sul, por 12 anos. Desculpa, por 18 anos trabalhei na Unifra. Eu dividia o meu tempo entre Unip e Unifra, Moura Lacerda e Unifra. E finalizei minha carreira acadêmica com a UNAERP. Eu entrei, fui contratada em 2013 para 2014 para montar o curso de arquitetura e urbanismo da UNAERP, que montamos com muito prazer, com muita vontade de acertar. Foi, na época, a reitora, a dona Elmara, ela deu carta branca para a gente montar o curso. E eu me lembro que eu falei para ela assim, né, professora Elmara, se for para montar mais um, né? Nós já tínhamos vários cursos de arquitetura, cursos tradicionais, bons cursos, mas eu coloquei, se for para mais do mesmo, não tenho interesse, né, de montar. Só vou montar se a gente puder fazer algo diferenciado. E, de fato, ela nos deu essa oportunidade e encaramos. E o curso está fazendo 10 anos esse ano. E eu tenho orgulho de ter feito parte dessa aventura, né, de montar mais um curso de arquitetura na região e um curso que está muito bem conceituado. E achei que a minha missão já estava cumprida. Então, no ano passado, em dezembro de 2023, eu encerrei a minha carreira acadêmica. E agora estou me dedicando a outras coisas, a consultorias na área de acústica, de conforto térmico. E estou dando uma certa contribuição lá no CAL, né? Sim, eu ia falar, e o CAL, e o CAL, e o CAL? É, eu entrei na comissão de ética e disciplina, é uma comissão importantíssima, né, tanto para defender a comunidade, né, porque o papel do CAL é defender a comunidade. E atender, obviamente, os profissionais da melhor maneira possível. Então, é uma comissão muito importante e acho que, com a experiência, né, desses 43 anos de formado, eu acho que dá para a gente contribuir um pouco, né? Ela tem uma super bagalha. É, então, estamos aí, né, nesse mandato de três anos no CAL. Depois, eu não sei, só Deus sabe. Não é à toa que ela já foi arquiteta do ano, né, dos profissionais do ano, da EARP. Tem até matéria sobre a Ruth na revista Painel, na época dos profissionais. Foi esse ano, ano passado? Não, 2023. 2023. Não, desculpa, 2022. 2022? 2023 foi ano passado. Ah, é verdade. Foi a Silvia. Ah, é? É. É, a arquiteta Silvia. Passa tão rápido, para mim tinha sido a Silvia. Pois é, para mim também. É assim, o 2000, aliás, depois, esses anos de 20, 21, 22, o negócio passou assim, da pandemia parece que a gente não viveu. Até a questão da pandemia. Mas chega, 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 não vamos entrar no assunto da pandemia. É, nesse assunto da pandemia. Já passou. É, chega. É. Pode fazer. Vamos falar sobre a acústica, Ruth. Quando que nasce a acústica no projeto? Quando nasce? Desde o nascimento do projeto. Junto. Junto com o projeto. Porque o pessoal acha que a acústica é só no final, né? Ah, o projeto está pronto. É, infelizmente, é uma prática. É, a história, assim, é o que eu posso... Vamos tentar resumir. A acústica, quando a gente fala em acústica, precisa ter muito cuidado com isso. Porque a ciência acústica é muito ampla, tá? Ela tem várias áreas, né? Por exemplo, você tem acústica naval, acústica aeronáutica. Nunca tinha pensado que tinha acústica naval. É, por exemplo, os sonários dos submarinos, os sons dos animais marinhos, né? Das baleias, por exemplo. Tudo isso tem que ser detectado, tudo estudado. E os sons, né? De submarinos que invadem áreas, por exemplo, na guerra, né? Em época de guerra, eles precisam disso. Mas isso é uma outra área. Nós temos a acústica médica, que é usada nos aparelhos de medicina. Tem a acústica aeronáutica, dos aviões. Enfim, a acústica eletrônica, por exemplo, aqui nós estamos usando aparelhos, né? Microfones, alto-falante, que aí é uma parte mais da engenharia, né? Da engenharia elétrica, da eletrônica. Não entra muito no nosso trabalho, né? No trabalho do arquiteto, é um trabalho conjunto. Quando você dimensiona um espaço onde você tem que colocar esses equipamentos. Então, a distribuição das caixas de som, dos alto-falantes. Então, isso tem que ser feito em conjunto, né? Entre o arquiteto e o engenheiro da área. Quando tem shows, por exemplo, de bandas, de músicos, grandes shows ou pequenos shows, sempre tem o engenheiro de som, né? Então, essa é uma outra área, a área da engenharia, da acústica de equipamentos eletrônicos, tá? A nossa área, basicamente, que a gente chama de acústica arquitetônica, ela é dividida em duas áreas, tá? É o isolamento acústico e o condicionamento acústico. São duas coisas muito diferentes que têm que ser trabalhadas muitas vezes em conjunto. E qual que é a diferença? Vamos ler cada um. É. O isolamento, como diz o nome, né? O objetivo é isolar um ambiente de outro ambiente. Vou dar um exemplo básico, que é uma boate, por exemplo, uma casa noturna. A casa noturna, lá dentro, você varia de 90 dB a 130 dB. Dependendo da banda que está lá dentro. E, lá fora, dependendo da zona urbana, você tem que ter 50, 45, 40 dB. E dentro, por exemplo, de uma residência, você tem uma casa noturna e uma residência próxima. Dentro da residência, tem que ter abaixo de 40 dB, né? No período noturno. Então, isso seria o isolamento. Eu vou isolar a casa noturna. Então, eu não vou deixar o som sair. De uma sala de aula para outra sala de aula, por exemplo. De um apartamento do pavimento superior para o pavimento inferior. Passos de pessoas, né? Ou mesmo o som de conversas. De uma parede para outra. De um apartamento para outro apartamento. Isso é o isolamento. Ou seja, isolar um ambiente do outro. E dentro do isolamento, também nós temos duas áreas. Que é o isolamento de som aéreo e isolamento de som de impacto. São tratamentos completamente diferentes. Então, o grande erro que eu vejo das pessoas que me procuram, né? Colegas, engenheiros, arquitetos. Ah, isolamento. Ah, o material é acústico. Tá, o material é acústico, mas para quê? Para que ele serve, né? Então, por exemplo, um material que serve para ruído de impacto, não serve para ruído aéreo. Porque eles trabalham de maneira completamente diferente. A coisa é meio invertida até. Vamos para o pai dos burros, que eu sou engenheiro agrônomo. Não entendo nada. Primeiro, na verdade, algumas coisas eu conheço, mas vou fingir que não conheço. O que é o DB? É a DCB. É a unidade de medida de nível de intensidade sonora. Perfeito. A gente mede com equipamento para saber o nível do ruído. Da intensidade sonora. Perfeito. E aí você está falando também depois de impacto aéreo e impacto terreno. Não, não. Som aéreo. Som aéreo e som terreno. Som de impacto. Ruído, na realidade, né? Ruído aéreo e ruído de impacto. Qual a diferença entre eles? O ruído aéreo, ele é transmitido pelo ar. Pela vibração das moléculas do ar. E o ruído de impacto, ele é de material sólido. Então, ele é transmitido pelos elementos da construção. Então, no caso de um edifício, a laje, a viga, o pilar, a parede, o piso, né? São todos elementos rígidos, sólidos. Então, olha a grande diferença. Então, você vê assim. Quanto mais o material for denso, por exemplo, um tijolo comum, tijolo maciço, de um tijolo furado, tijolo baiano, por exemplo, né? O tijolo baiano, ele é bom para o ruído de impacto, porque ele tem ar. Então, ele amortece a transmissão da, vamos dizer, por vibração das moléculas rígidas. Sim. Em compensação, um tijolo maciço é péssimo para o ruído de impacto. Aí, o inverso, para o ruído aéreo, quanto mais maciço, quanto mais grossa for a parede, por exemplo, mais espessa ela for, para o ruído aéreo é uma beleza. Mas, para o ruído de impacto, ele é pior. Então, assim, os materiais, eles trabalham de forma diferente. Por isso que tem que nascer junto. Porque se você sabe qual será a fonte sonora, quem serão os receptores, você já projeta certo. Então, se você tem um problema de ruído de impacto, você dá preferência, por exemplo, para paredes vazadas, paredes com bolhas, com ar, né? Ou espaçamentos, paredes duplas com espaçamento, né? Ou você utiliza materiais maleáveis entre as paredes, né? Como borrachas, land rocha, land vidro, né? Material que pode amortecer a vibração. Se o ruído é aéreo, por exemplo, conversa, conversa vai ser o ruído aéreo, né? Quanto mais grossa for a parede, melhor. Então, são coisas simples. Eu acho que qualquer arquiteto tem que saber, não precisa ser expert em acústica. É coisa básica. Só saber que existe diferença. E que numa situação assim, você não precisa nem contratar um especialista, por exemplo. Você vai fazer uma casa, uma coisa simples, que não tem dB alto, né? Tipo 90, 100, 110 dB. Ou uma situação específica, que é uma casa noturna, um estúdio de gravação, enfim, um call center, um teatro, um auditório. Isso são coisas específicas, que demandam aí de um profissional especializado. Agora, tem coisas que não tem necessidade, né? De você contratar um profissional especializado, porque são coisas básicas, que eu acho que um arquiteto precisa estar atento, né? O tipo de material que ele vai prescrever. Sim, é interessante até você abordar essa questão das boates, né? Das casas que hoje a gente coloca o som mais alto. Aqui em Ribeirão, a gente tem algumas polêmicas de alguns bares que foram fechados por causa da questão do acústico, da vizinhança. Estar fora da norma, né? É, de estar fora da norma e também de não ter pensado nessa questão da acústica. Do isolamento. Porque hoje eu vejo que tem muitos bares em Ribeirão, e todos eles, eu acho que por causa que em Ribeirão não tem essa quantidade de chuva o tempo todo, muitos deles são abertos, né? Sim. E isso acaba com... É, o bar aberto com música ao vivo é um problema. Não tem como você tratar isso. Se você quer isolar, tem que fechar. Tem como minimizar um pouco. Aí é outra área da acústica, né? Que é o condicionamento. A gente minimiza, mas a gente não isola. Agora, assim, só dando uns exemplos, por exemplo, de projeto. Por exemplo, está muito comum hoje ter as varandas gourmets, os prédios de apartamento. Então, essas varandas têm churrasqueiras. Nessas churrasqueiras vai ter a máquina de exaustão. Essa máquina geralmente fica lá na cobertura. O apartamento mais caro. É, lá na cobertura. Aí, por exemplo, como é que essa máquina de exaustão é instalada? Se ela não for instalada com a devida proteção, vai vibrar o prédio inteiro. E o pior vai ser o apartamento. O apartamento. Eu fui chamada uma vez para tentar resolver um caso. Não vou citar aqui a construtora. Mais uma construtora muito... Que faz prédios de altíssimo padrão aqui em Ribeirão. Tinha um triplex. Embaixo da casa de máquinas dos exaustores das churrasqueiras. Das varandas gourmets. E, assim, o apartamento da pessoa tremia inteiro. Isso é o ruído de impacto. Aí, o que eu fiz? A primeira coisa que eu pedi foi o projeto executivo. Falei, cadê o projeto executivo? Por incrível que pareça, o projeto executivo estava certo. O arquiteto previu a base de inércia para amortecer. A execução não foi feia. Só que não foi executado. De acordo com o que estava previsto no projeto. Sem contar que a parte da... Vamos dizer, de toda a chapa metálica que envolvia. Tudo encostado nas paredes, entendeu? Então, na hora que ligava, aquilo tremia. Tremia o prédio inteiro. A gente foi fazendo o teste desde o primeiro andar. Claro que o primeiro andar se sentia muito menos. Mas você sentia. Você põe um estetoscópio. A gente usa estetoscópio de médico. Para sentir a vibração. A gente põe... Você sentia a vibração na parede. Vinha lá de cima. Então, assim, às vezes não é nem um projeto. De arquitetura. Que não está certo. Às vezes é na execução. Então, o que aconteceu? Já bateu os gastos. Vamos economizar aqui. Exatamente. Então, aí o que eu falei. Olha, sinto muito. Vocês vão ter que desmanchar. E fazer como o projeto de arquitetura previu. E para o cliente, né? Ele não tem como conferir se foi. Não tem como, óbvio. Ele não sabe. Ele só vai sentir depois. Não é obrigação dele. Não. Esse foi um caso. Um outro caso, também, uma senhora que comprou um apartamento de último andar para não ter vizinho em cima. Porque ela é uma pessoa extremamente sensível em termos de audição. Ela é além do normal. Então, ela comprou no último andar para não ter vizinho. Aí, o que aconteceu? O mesmo caso, os aparelhos de exaustores, as máquinas, em cima, na cobertura, totalmente sem amortecimento. Não, gente. Você é muito sensível. Você tem que ir para uma fazenda. Mas, assim, você imagina. A pessoa comprou uma coisa pensando e ela não se tocou. E ninguém falou para ela que em cima tinha uma máquina que também vibrava. Não, mas a pessoa leiga nunca pensaria que era uma coisa em cima dela. Imagina, não vai pensar. Não vai. Aí, coitadinha, ela sentia o ruído bem intenso pela churrasqueira. Porque vinha pelo vão da churrasqueira. Sim, sim. Aquele é um duto, né? E aí, que ela fez? Ela contratou uma pessoa para fazer o isolamento. A pessoa fez o isolamento da churrasqueira inteirinho. Mas aí, olha o desconhecimento. A pessoa que pegou esse projeto, ela desconhece a diferença entre ruído aéreo e ruído de impacto. Ou seja, a senhorinha gastou um dinheiro significativo que não adiantou nada. Porque o problema não era o ruído aéreo. Não era o som ou o ruído que saía pelo buraco da churrasqueira. Não era o problema, é a vibração que vinha caminhando por toda a estrutura. Então, aquilo caminhava a parede do quarto delas. Você põe a mão na parede, você sentia a vibração. E a pessoa extremamente sensível. Então, você vê, o próprio arquiteto... Inclusive, está escrito isso no nosso código de ética. Que você só pode pegar um serviço quando você tem certeza do seu conhecimento a respeito. Está escrito isso no código de ética. Entendeu? Agora, todo mundo lê o código de ética. As pessoas têm noção do que deve ou não deve fazer. Então, se você está pegando aquele serviço, você tem certeza que você tem conhecimento disso? Se você não tem, não pega o serviço. Ou pede ajuda. Para quem pega o serviço, inclusive para você aprender a fazer. Legal isso daí. Pega para aprender, mas chama... Alguém que sabe também. Chama ajuda ou vai estudar. Pega um monte de livro aí, de caso, e vai estudar. Vai tentar resolver. Não é assim, ah, eu ouvi dizer que se botar um drywall acústico, um lã de rocha isola. Isola caramba. Isola o quê? 20 dB. O que é isso para... Por exemplo, usar um drywall, uma divisória de drywall com lã de rocha, 17 milímetros, que é o usual. Isola o quê? Não isola 20 dB. A pessoa tem noção disso? Quanto que eu tenho que isolar? Se eu tenho do lado de lá, 70 dB, e do lado de cá eu tenho que ter 35, quanto que eu tenho que isolar? Eu tenho que isolar 35. É um duplo. Entendeu? Então, eu vou pegar um material que isola 15, 17, 20, então resolve. Então, a pessoa tem que primeiro saber ler catálogo, ler os gráficos do catálogo, saber o que aquilo significa. Saber o que significa um dB, ou o que é 30 dB. Quem tem noção do que é 30 dB? É muito? É pouco? Você tem noção do que é isso? E o que é 130 dB? Eu não tenho a mínima noção de qual que é. O que é 30 dB? É menos do que o que a gente está fazendo aqui. A nossa conversação deve estar dando em torno de 65, 70, mais ou menos. 30 dB é silêncio. Silêncio de hospital. 130 dB é uma banda de rock. Aquela gritaria. É a banda de rock do bom. 130. Um tiro, por exemplo, de um revólver, sei lá, não sei, não entendo nada de revólver, mas um revólver aí, 360, E4, mais ou menos, revólver mesmo, dá em torno de 160 dB. Um avião em decolagem é 120. Um avião em aterrissagem chega a 140, dependendo do avião. 130, 140. Para você ter uma ideia do que é um tiro, chega a 160. Sim, tem que usar protetor auricular para não ficar sujo. Exatamente. O pessoal de tiro, de estande, ou mesmo polícia militar, polícia em geral, que faz treinamento e tal. Eles têm que usar. Não existe tratamento para isso. Por exemplo, como que você isola 160 dB? Só se você enterrar e fizer paredes, um bunker, né? Você fizer um bunker, aí você isola. Você botar chumbo, você botar várias paredes com espaçamento. Não pode encostar uma paredes na outra. Encostou, já era. Que aí dá vibração. Então, são paredes isoladas com espaçamento. Aí você consegue isolar o 160. Fora isso. Agora eu tenho uma pergunta. Você está falando de isolamento. O problema é que a gente até estava conversando antes, que tem muito, não só em Ribeirão, acredito que em toda a cidade. Você compra um apartamento ou uma casa de condomínio e você está perto de uma rodovia ou perto de uma grande avenida. Eu tenho uma amiga que mora perto da Portugal e que reclama. Ela falou, ah, eu comprei um apartamento mais alto que eu achei que ia ser mais silencioso, mas parece que acumula todo o som de tudo quanto é lugar, vai bem ali. Tem isso também. Como que você faz esse isolamento se não veio com o projeto? Tá. Esses isolamentos, vamos dizer, a gente já chama de ruído urbano. O ruído urbano já é uma outra categoria também. Mas não é o aéreo também? É aéreo. É aéreo. Mas a atuação de tratamento é diferente. Então, o que acontece? Geralmente, esses ruídos são aéreos. O que tem de trepidação, às vezes, é quando você tem trem, trilhos de trem, locais que têm muito trânsito de ônibus, de caminhão, nas ruas. Aí você também tem o problema da vibração, que vem pela rua, entra pela estrutura, pela fundação da construção e chega, trepida até as janelas, às vezes. Mas a gente trata esse caso como ruído urbano. Então, o que a gente faz nos ruídos urbanos? O que pode ser feito? Primeiro, legislação. Seria assim, plano de diretor, a primeira coisa. O que pode, o que não pode construir? Qual a distância de uma rodovia? Qual a distância de um aeroporto? Qual a distância de uma via férrea? Assim como tem a lei de rios, você quer agrônomo, você sabe muito bem disso. Os 30 metros, 50 metros das APPs. Tem também a legislação de metros ou quilômetros. Metros. Para você, no caso de aeroportos, são quilômetros. É, de aeroportos é quilômetros, é baseado no cone. Isso, aí você pode construir, mas nem sempre isso é respeitado nas cidades, principalmente rodovias, que a gente vê condomínios muito próximos, colados. Uma outra coisa que pode ser feita são barreiras, barreiras físicas. Na Europa, a gente vê muito, porque é tudo muito colado lá. Então, são barreiras, mas são muros que eles fazem. Mas, no caso de edifício alto, é difícil, a não ser que você tenha um desnível, um desnível de terreno e o edifício fica mais para baixo e a rodovia mais para cima. Ou a rodovia mais embaixo, você tem um belo talude no caminho. Então, são barreiras. Barreiras podem ser também resolvidas. Horários. Então, é coisa de legislação. Como em São Paulo, aquele elevado, o que eles chamavam de minhocão, acho, não sei, tem hora? Depois das 10, acho que é das 10 às 6 da manhã, me parece, que ele é fechado para o trânsito, porque os edifícios são colados no viaduto. Então, legislação é a melhor coisa que tem para resolver esses problemas. Fora isso, é no próprio prédio. Então, por exemplo, as janelas acústicas, janelas especiais, porque num prédio, num apartamento que está em andares superiores, o vento leva também. Dependendo da direção do vento, intensifica. Às vezes, está longe, está longe, você escuta, porque o vento acaba levando, ajudando. Quando o tempo está mais seco, é pior ainda. Quando a gente está com o tempo úmido, a umidade absorve parte do sol. Mas quando a gente está com esse tempo limpo, seco, sem nebulosidade, sem umidade alta, umidade alta acima de 70%, já começa a melhorar um pouco. Mas, por exemplo, uma pessoa que já comprou um apartamento e as janelas não têm esse conforto acústico, não têm essa questão desse isolamento, e ela quer fazer alguma coisa para isolar, o que ela pode fazer? Porque mexendo a fachada, ela não vai podendo. Ela pode trocar, desde que não mude o modelo. Mas ela pode trocar o vidro, ela pode trocar o tipo de cachilho, um cachilho mais reforçado. Se for vidro ou vidro com PVB acústico, que ele tem uma película interna, é vidro que tem em hotel de aeroporto. E no próprio aeroporto, todos os aeroportos, é tudo vidro com PVB. Tanto que você não ouve o barulho das aeronaves, muito pouco. E nos hotéis também, que são próximos dos aeroportos. É interessante, uma oportunidade que você tiver, é que normalmente eles não abrem, as janelas não abrem desses hotéis, principalmente hotel de rede. A janela é lacrada. Mas pegar uma que a janela abre, faz esse teste. Abre, fecha, abre, fecha, quando o avião estiver passando. Quando você fecha, você sente... Nossa, praticamente não ouve mais. É essa película interna que fica no vidro. Que aí não muda a fachada, mas você muda o vidro. As venezianas, aí você pode mandar fazer outra, né? A veneziana é lacrada com o lão de rocha dentro. Aí você perde a ventilação. Perde a ventilação, mas ganha na questão do sono. Nossa, porque assim, eu tenho uma amiga... Eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga... Que ela morava na Paulista. Hum, tá. Gente, a Paulista é maravilhosa. É 24 horas. É 24 horas. E é literalmente 24 horas. Eu achava que não. Até um dia que ela me manda mensagem, 3 horas da manhã, falando que estavam consertando a rua. Porque eles usam o horário noturno... Que tem pouco movimento. Pra fazer os concertos. E ela... Tem gente consertando, porque ela veio do interior. Ela ficou chocada em saber que as obras na Paulista... Acontecem de madrugada. Eram sempre feitas à noite. E ela falava assim... E ela morou lá durante um ano, mais ou menos. Ela não deu conta. Ela não deu conta, porque ela falou que não era assim uma vez por mês. Era toda semana. Toda semana tinha alguma coisa acontecendo. É insuportável. É, aí você tem que isolar a sua casa. Porque é difícil você cobrar isso do condomínio inteiro. Ou até do poder público. Não dá, não dá. Já existe o problema. É, o poder público pode atuar na legislação. Estabelecimento de horários. Pra fazer isso. Mas aí acaba sendo o indetimento do benefício da maioria. A gente vai fazer agora. Porque se eu fizer de manhã, vai ter um transtorno. É verdade. Então, aí no caso, vamos dizer... O transtorno de manhã também é muito forte, né? Sem isso já é difícil. Imagina como uma construção. Ela como receptor. Aí o tratamento tem que ser no quarto dela. Não precisa fazer no apartamento inteiro. De repente faz ali. Nossa, mas era terrível realmente. Quando eu ia na casa dela, é diferente. Porque assim, eu tô acostumada com obra de dia. Mas obra à noite eu não tava acostumada. Sim, é. São Paulo, né? São Paulo, né, gente? Aí assim, nós falamos do isolamento, né? Eu vou falar um pouquinho do condicionamento. Até pra dar tempo. Porque é super importante o condicionamento. É uma coisa que as pessoas esquecem. Porque quando você fala em acústica e arquitetônica, a primeira coisa que vem na cabeça é isolamento. É a coisa do atrapalhar ou não o outro, né? Ou não ser incomodado pelo outro. Mas o condicionamento, ele é muito importante. Aí ele é mais específico. Porque ele é o tratamento do som. É pra deixar o som bom dentro do espaço. Então eu digo que é específico porque ele depende da atividade que você tá fazendo. Então você tem estúdios de gravação, estúdios de rimo, de música, de ensaios, né? Você tem as salas de concertos, que são diferentes das salas de ópera, que são diferentes dos teatros de drama, de apresentação, né? De peças. Você pega, por exemplo, um teatro de ópera. Você tem o balé e a orquestra. Ou você tem a ópera, o drama sendo apresentado e a orquestra no fosso. Ou você tem a sala de espetáculos, que é só orquestra, não tem pessoas representando nada. Ou você tem só o teatro de drama, que não tem orquestra. Aí você tem também apresentações menores, conjunto de câmeras, quarteto de cordas, etc. Assim vai. Tem X atividades. Aí você tem home theaters nas casas, você tem os cinemas, você tem bares e restaurantes com música ao vivo. Você tem as casas noturnas, que tem os shows. Grandes ou pequenos auditórios, que aí é mais pra palestras, formaturas, apresentações que não envolvem tanto música. Então, cada atividade tem um tratamento diferente. E, assim, pequenos espaços também, né? Como eu falei, residências que tem, claro, que fazer um home-stema, né? Aí vai, você tem moliches, você tem estandes de tiro, né? Você tem um monte de coisa diferente. Então, pra cada atividade você tem um tratamento. E essa é a parte mais legal da coisa. Porque isolar não é muito difícil de fazer, né? Porque ou você isola a vibração ou você isola por barreira, né? Que seria o aéreo e tal. Agora, o condicionamento, isso é trabalho pra especialista mesmo. Não tem jeito. O cara que faz o projeto, o arquiteto, ele tem que ter a noção de que ele tem que tratar. Isso sim. Que ele não pode sair colocando qualquer coisa, especificando qualquer material. Ele tem que ter noção de que existem materiais que aumentam a reverberação e materiais que diminuem a reverberação. Agora, o equilíbrio de reverberação é só fazendo cálculo. Aí você fala em fazer cálculo, o arquiteto arrepia, né? Aí, quando eu dava aula de acústica, a minha matéria era o que mais deixava o povo do DP. Não é porque eu era ruim, não. Eu acho que eu dava uma aula muito legal. Eles é que não prestavam atenção, é que não estudavam. Porque se o cara estudar e prestar atenção na aula, ele tira 10. Entendeu? É lógico. Ele vai super bem. Agora, tem que calcular. Tem que calcular e o vídeo arrepiava. Ah, não é chato, eu não gosto. Não tem que gostar, tem que saber. Sim. Não é? Nem sempre a gente faz só aquilo que a gente gosta. Tem coisa que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer. Ah, não gosto de calcular. Oh, você tem que calcular áreas, tem que calcular volume, metro cúbico, você tem que calcular o metro cúbico da tua caixa d'água. Você não está projetando uma caixa d'água? Você tem que saber quantos metros cúbicos ela tem. É uma continha idiota que muita gente não sabe fazer. Entendeu? Então, por exemplo, quantos azulejos, quantos desse revestimento você vai ter que pôr? E quantas caixas eu tenho que comprar? Você tem que calcular. Quantos metros quadrados vem na caixa? Qual é o tamanho da peça? Quantos metros quadrados você precisa? É uma conta idiota. Tem um monte de gente que arrepia. Então, assim, a gente está assistindo um declínio do conhecimento, infelizmente, em todas as áreas. Não só em arquitetura, não. Um declínio, porque as pessoas não dão valor para esse tipo de conhecimento, que é importantíssimo. Evita erros, evita gasto desnecessário do cliente, da obra, desperdício de material. Então, o cara que vai gerenciar uma obra, por exemplo, ele tem que calcular o quanto de material ali ele vai precisar. Ele tem que gerenciar isso. Não adianta fugir do cálculo. Você vai perguntar, eu gosto de fazer cálculo? Eu hoje até gosto, mas eu não gostava também. Eu gosto? Não. Eu sei que é essencial. Mas a gente tem que fazer. É, entendeu? Porque é aquela coisa, como que você quantifica quanto de DB que você precisa abaixar ou aumentar? Quanto que você quantifica o tempo de reverberação para condicionar o ambiente para ficar bom? Para aquela atividade? Você tem que calcular, não tem jeito. Não pode fugir disso. Ruti, agora eu vou te perguntar. Você me centrou em uma área que eu acho muito interessante. Eu estou começando a ver mais estabelecimento com isso, mas eu gostaria de uma visão profissional. o que realmente isso traz de conforto ou não. Por exemplo, eu já estou vendo alguns restaurantes colocando espuma embaixo da mesa. Ah, sim. É mito, viu? Isso é lenda. Colocando no banco. É um vasinho, uma florzinha. Você faz alguma coisa ou é balela? Não faz. É balela, é mito, é uma bobagem. Olha, eu babando o ovo de lugar cheio. Não, é uma bobagem. Olha esse restaurante. É uma bobagem. Porque aí é que está. Falei, o papel de ignorante hoje é meu. Infelizmente, existem mitos. Alguém falou um dia que isso dava certo. Vamos pegar a tal da espuma debaixo da mesa. Temos aqui. Você vê que nós temos aqui. Tem aqui. Tem aqui. Nós temos. Ih, galera. Mas aqui é necessário, não? Aqui é o seguinte. Aqui é um estúdio, né? O ambiente tem que ser surdo o máximo possível. E nós estamos em poucas pessoas. Pessoas absorvem, né? Som, roupa, né? Da gente. Então, assim, quanto menos gente, né? Mais fácil. É. Não, você tem que deixar o ambiente mais surdo. É um caso, assim, o som tem que sair aqui direto para o microfone. Eu não posso ter muita interferência. Ele não pode bater em muitos lugares, né? É, então, assim, ele tem que ser o máximo possível surdo. Mas, por exemplo, você vê que aqui o teto, ele é todo de sônex, né? De espuma. Então, todo o som, o nosso som que está subindo, ele não está voltando. Isso seria péssimo. Não é o eco, né? É, não é eco, tá? É reverberação. Reverberação. Eba, não é só eu hoje. É. Ele é assim, todo som que vai bater ali vai morrendo em cima. E isso é super importante, que não tenha esse retorno, tá? Em compensação, a mesa é lisa. O som que está batendo na mesa está voltando, tá? Então, se ele colocasse um tecido aqui... Um tecido já resolveria, já ajudaria bastante. Então, no caso, voltando, né? O que acontece com o tal da espuma no chão? Quando você faz um tratamento, você quer absorver o som, né? Você quer evitar essas reflexões. Eu sempre falava, assim, nas aulas, que é esse desenho, ó. De cima para baixo. Então, por onde que eu começo? No teto. Por quê? Porque o som que sobe não tem barreira. Ele não tem obstáculo. Então, ele vai bater e vai voltar. Então, no caminho dele, de volta, não tem obstáculo. Então, o teto é o principal. É o que mais vai absorver. Tá? É o tratamento número um. Então, não adianta nada você colocar na mesa e o teto tá ok. O restaurante que eu falei, eu comentei até, que tinha espuminha no teto. Então, voltou, voltou no extreminho. Ele tava aqui se achando, porque achou um restaurante que não sei o quê, que com certeza diminuía. Ele tem conforto, tem conforto. Então, pronto. Não, eu brinquei. Eu achei que ele investiu muito em tudo isso. Só que ele só tem um ponto de som e tá super alto. Aí eu falei, pô, eles podiam distribuir umas caixinhas e fazer isso. Aí depois são as paredes, né? Então, a parede, ela também pode dar o retorno. Só que ela vai ter um pouco mais de barreira. Então, quando dá o retorno, tem as pessoas sentadas, né? Tem outros elementos que podem... Sofás. Sofás, etc. Às vezes pode ter o próprio imobiliário mesmo, em geral, do ambiente. Aí o último, chão. Quando o som vai pro chão, quando ele retorna, ele já encontra as nossas pernas. No caso do restaurante, você tem as meias, tô sentado com um monte de perna, né? Aí você tem as pernas, você tem as próprias mesas. Então, o retorno que ele tem não é significativo perto do retorno do teto e das paredes. Então, por exemplo, aquele som que vai bater aqui embaixo da mesa, ele não tem a menor importância. Não vai reduzir, não vai causar nenhum conforto. Não tem a menor. Então, assim, é bobagem gastar dinheiro com isso. Porque é o que eu falo pro cliente. Você vai gastar um dinheiro que não vai te dar um retorno significativo. Então, assim, o negócio é teto. Aí o que os arquitetos fazem? Os arquitetos de interiores, principalmente, fazem aqueles projetos lindos, maravilhosos, né? Cheio de aço e nox, cheio de espelho, cheio de laminados e gesso pra tudo quanto que é lado. Ou seja, ou madeiras lisas, né? Você só tem superfície refletora. Você não tem uma superfície absorvente. Tirando as pessoas, você vai ter só reflexão. Tá. Agora uma pergunta que eu não sei como que tá no mercado também. Essa questão dessas espumas tudo. Como que hoje tá recebendo tratamento em relação a incêndio? Já tem espumas próprias que não deixam propagar? Tem desde sempre, viu? Desde que começaram as espumas específicas, né? A primeira empresa foi a Sonics, que eu tenho notícia. Hoje tem outras. Mas a da Sonics, que é da O Brasil hoje. Elas fundiram algumas marcas aí. Eu não sei exatamente. Mas são as primeiras que a gente tem notícia. Elas sempre tiveram tratamento contra... Assim, retardante de chama, né? Então, não é qualquer espuma que você vai colar. É, que a pessoa acha assim... Tá bom, vou isolar aqui pra galera. Não, mas a espuma não faz isolamento, tá? Ela faz condicionamento. Ela só serve para não refletir o som. Para absorver. Então, tem texturas que absorvem mais, outras que absorvem menos. E uma coisa muito importante que eu falo, tem que saber ler catálogo. Ler o gráfico. O som, ele tem frequência. Grave, média, aguda. Tem material que não absorve o grave de jeito nenhum. Ou absorve muito pouco. A maioria dos materiais desse tipo, de espumas, eles são ineficientes para o som grave. Entendeu? Então, a gente tem que buscar, dependendo da atividade do local, você tem que buscar material que tem mais ou menos um trabalho em todas as frequências. Que é o caso, por exemplo, de auditórios e teatros, né? Que eu tenho som grave, médio e agudo. Eu tenho baixo, eu tenho cello, violoncelo, né? Eu tenho a mesma banda de rock, ela tem o baixo, né? E qual que é o exemplo de material? Ah, é difícil falar, assim, de cabeça, mas, por exemplo, no caso, esse tipo de espuma, a maioria não trabalha legal para o grave, então... Mas aí tem uma espuma específica, não é que é um outro material, é só um... Um material específico, né? Eu vou voltar na espuma já, já. Porque a espuma também, eu acho que ela é um mito também, assim, não é que você vai sair pondo espuma em qualquer lugar, entendeu? Aqui, por exemplo, se é um estúdio, medo de gato pingado dentro do espaço. E a gente não tem uma... A não ser que for um estúdio de gravação de música, aí é diferente. Quando é voz, voz não é frequência tão grave. Mesmo a voz masculina que tem o grave, né? Uma conversa, você fica na faixa aí de 500 Hz, entre 500 e 1000 Hz. Então, é médio, considerado frequência média. Agora, se você pega um estúdio de gravação de música, o cara vai gravar a música, né? Nem sei hoje como é que faz, porque ninguém mais grava CD, sei lá como é que funciona hoje, né? Para lançar a música no mercado. Continua tendo que gravar, né? Continua tendo que gravar. Mas só não vai para o CD, vai para a nuvem. É, e tem que ser perfeita a gravação, né? Então, eles têm que ter um equilíbrio no próprio estúdio entre os sons graves, médios e agudos. Porque eles têm os instrumentos musicais. Ali junto, não é só a voz do cara. E mesmo, às vezes, você tem um conjunto, né? Um grupo, tem o cara que é mais agudo, o cara que é mais baixo, né? Na voz. A dupla sertaneja é um exemplo. Sempre tem o agudo e o grave, né? Eles fazem esse equilíbrio. E aí, você tem que buscar o material adequado. Então, não é qualquer espuma, não é qualquer material. Você tem que calcular. Aí, você tem que fazer um cálculo. Quanto de material para o agudo? Quanto de material para o grave? Onde você vai pôr? Então, por exemplo, olha que legal. Aqui, nesse canto, não é um 90 graus. É um canto arredondado e arranhurado. Sim, de todos nós. Porque os 90 graus são péssimos para o som grave. O som grave adora um 90 graus para ficar ali reverberando, entendeu? Ele fica paradinho ali no 90 graus. Isso dá uma interferência absurda na gravação. Então, a gente tem que fazer esse arredondado e, de preferência, fazer uma armadilha de grave. No caso, isso aqui não é uma armadilha de grave. Como que seria a armadilha de grave? A armadilha de grave, você tem que colocar uma barreirinha descolada do canto, deixar vazado embaixo, em cima, encher de lã de rocha. Ou, então, todo perfurado com a lã de rocha para o som entrar lá e ficar lá. É por isso. Não ficar ululando. Mas isso aqui já ajuda bastante, essa estratégia que foi usada aqui. Só o fato de você não ter o 90 graus, você já não fica com aquele grave ali, né? Então, é bacana essas coisas, né? É muito legal fazer condicionamento, porque tem esses detalhes, entendeu? E ele interfere na decoração. O condicionamento de um espaço, você pega um bar, né? Assim como a iluminação é rica, né? Você iluminar para criar efeitos especiais, o som dá efeitos especiais também. Então, é muito legal, porque você interfere. Ele fala, o cara quer encher de espelho, de aço inox, de porcelanato. O povo adorou. Gê-se porcelanato. Gê-se porcelanato. É igual aluno de arquitetura, só sabe pôr palmeira nos projetos. É um tal de pôr palmeira nos projetos. Gente, não tem outra árvore? Não, aí a gente tem o Tazinato. Não é? Existe tudo. É, não tem outra árvore, tem que pôr palmeira, né? A palmeira você põe em perspectivas longas, né? Quando você tem perspectiva, não. O cara tem lá 10 de frente por 5 de recu. Bota uma palmeira. Você vê aquela aço de sol. É a mesma coisa gesso e porcelanato, né? Parece que não tem outra coisa pra pôr. É. Então, pesquisa, vai atrás. O povo fala, às vezes, de forro acústico, forro mineral. Ah, é feio. É feio porque você não conhece. Porque se você for atrás, pesquisar, tem forros minerais maravilhosos que dão efeitos decorativos lindíssimos. Lindíssimos. Catálogo, né? Tem que ir atrás e procurar. Lindíssimo. O povo enfia na cabeça que vai ter aquele perfil, né? Não, aquilo lá é... Não precisa usar aquilo. Tem forros lindos. Inclusive forro mineral acústico que parece que é gesso liso. Legal. Que dá essa... Às vezes, você quer dar essa... Essa estética da coisa lisa, né? Tem. É só procurar. Que bom. Ruth, muito obrigado. Ah, se deixar aqui, a gente fica falando. A gente fica o dia inteiro. Tem tanto assunto. Tanto assunto. E falar de acústica, assim, realmente me dá muito prazer, porque... É um assunto bastante legal. É amplo, é amplo. E é lindo. Lindo. A gente percebe que você fala com amor, com gosto pelo que está falando. Muito obrigado. Mas estou à ordem, estou à disposição para falar de várias coisas, né? Combinado. Uma próxima. Temos que marcar. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Ruth. Obrigado a todos. Um aprendizado muito interessante. Legal. Estou às ordens. E você que nos ouviu, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho, seguir a gente. E até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto